Oi pessoal, bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Linha Verdade, primeira edição, nesta sexta-feira, fechando mais uma semana. Olha só, eu trago aqui alguns números que são bem interessantes, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde aqui do município em relação à vacinação contra a Covid-19. 91% das pessoas do grupo vacinável, ou seja, que tem 12 anos ou mais, já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Esse é um número muito positivo aqui para o município, 91% desse grupo já recebeu a primeira dose e a segunda dose, 64%. Então, 64% das pessoas que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 já compareceram. Esse é um número muito bom, comemorado pela Secretaria de Saúde. Tenho aqui mais alguns números aqui da cidade de Criciúma, ou seja, 186 mil moradores aqui da cidade se encaixam nessa faixa etária. E destes, então, 161 mil 850 pessoas já receberam a primeira dose, somente aqui em Criciúma. E 118 mil 103 pessoas já estão vacinadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Então, é um número bem expressivo, é um número bem alto e o município comemora esses dados. Só para vocês terem uma noção a nível de estado e a nível de Brasil também, em Santa Catarina, 64% das pessoas já receberam a primeira dose, pelo menos, da vacina contra a Covid-19. E 54% já receberam as duas doses. Então, olha só, a Criciúma está saindo na frente, porque 91% das pessoas já receberam a primeira dose aqui na cidade. A nível de estado, 64% receberam a primeira dose. A nível de Brasil, 72% das pessoas já receberam pelo menos uma dose e 50% das pessoas deste grupo, então, acima de 12 anos, já estão imunizadas com a segunda dose. 50% desse grupo. Então, realmente, Criciúma está com um percentual acima da média estadual e nacional e essa é uma informação muito boa, né? E, aqui em Criciúma, 8.175 pessoas já receberam a terceira dose, a chamada dose de reforço. Então, só repassando aqui para vocês alguns dados importantes da Secretaria de Saúde, que sempre faz o apelo para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda, para que procurem as unidades básicas de saúde mais próximas do seu bairro.